Salve, salve rapaziada! Hoje mais uma partidinha aqui em Santiago, esse eu não consegui credenciamento do Aldax italiano contra Cobressal. A partida válida pela décima rodada do campeonato chileno, vou adquirir meus ingressos diretamente no site do clube, está 6 mil pesos chileno mais as taxas que dá 40 reais, 45 reais e eles estão com uma promoção, se levar um, compra um, o segundo sai os dois ingressos por 10 mil pesos. Obviamente não tenho nenhum companheiro, então pagarei 6 mil e 700 mil pesos chileno no belíssimo estádio bicentenário de La Flórida. A partida é um pouco tarde, 8 e meia da noite, a gente não tem, não é de muito fácil acesso, são quase uma hora de trem, de metrô até o estádio e o último metrô é às 11, então provavelmente vou ter que sair um pouco mais cedo para conseguir pegar o metrô e voltar, salve para o rosto, é isso. Daqui a pouco iremos sair para mais uma cancha chilena. Estação Roja Magalhães, a estação que fica mais próxima do estádio bicentenário La Flórida, embora fica cerca de 20 minutos caminhando até o estádio, eu sempre dou preferência para vir ou de metrô ou de trem, principalmente em horário de pico, como jogo às 8 e meia, sair 6 horas do hostel, a melhor opção que eu encontrei foi pegar o metrô e agora caminhando até o estádio La Flórida. Bicho, chega a ser até um desperdício, olha que bela arquitetura. Quase ninguém, conforme previsto, a avenida aqui principal, as casas ao redor, ali parece que está chegando gente, mas não teremos mais que mil pessoas, acredito eu. Belíssimo estádio, daqui a pouco estamos lá dentro. Ao fundo as bilheterias, vale lembrar sempre que aqui no Chile não vende, não existe ingresso físico, e não vende nem antes do jogo. Pode ter mil pessoas dentro do estádio que não há venda, na horário do jogo a venda é sempre online. sempre entra no site do clube ou no Instagram do clube, que lá vai ter todas as informações, cada clube tem um site próprio, cada clube é amigo e coligado com uma empresa de ticket, então sempre vai ter lá, para você comprar, adquirir seu kit e o seu ticket. Esse, consegui o ingresso do clube por seis mil pesos chileno, equivalente a trinta, trinta e cinco reais. Daqui a pouco, estamos lá dentro. Pai, na minha cidade tem cachorro quente diferente, mas esse aqui ó, é vinagrete, até guacamole, velho. Bom, hein? Quase quatorze reais, seta e doido. Já passamos aqui ó, controle bem sossegado, revistinha tranquila, lembrando que aqui no Chile a entrada é com DNI, como eu sou estrangeiro, não tenho DNI, apresentei meu passaporte, a mulher conferiu, bateu o meu passaporte lá no sistema, liberada a entrada, estamos dentro, mais uma daqui a pouco, nesse belíssimo estádio, que foi palco da inauguração, do primeiro jogo e da final da Copa Feminina Sub-20 de 2000 e alguma coisa. O Aldax Italiano é um clube fundado em 1910, inicialmente para a prática de ciclismo dos imigrantes italianos aqui na região do Chile e anos mais tarde eles migraram para o futebol também. O clube é um dos fundadores da Liga Chilena e possui quatro títulos do Campeonato Nacional e mora o último há mais de 60 anos. O principal clássico do Aldax Italiano é óbvio, o clássico dos colonos contra a União Espanhola e contra o Palestino. Ainda tem uma pequena rivalidade com o Colo Colo e o estádio Centenário de La Flórida recebe esse nome porque o clube foi fundado aqui na região do bairro de La Flórida. Uma bem colorida arquibancada, embora não muito lotada, conforme já era previsto, a bola rola em 20 minutos, as equipes já estão no aquecimento. A bola rola em 20 minutos, as equipes já estão no aquecimento. Até tempo Tarde, 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 tarde bueno! Tarde, tarde, tarde! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 salvo, a equipe visitante vai vencer na partida, e eu me despeço aqui, espero que tenham gostado, tem mais uma cancha, se inscreva no canal porque sempre rolará estádio novo, estádio pequeno com torcida, sem torcida, mas sempre estádio novo um abraço a todos, até a próxima muito obrigado, tchau tchau